Música Vendedora de ingressos responde solidariamente por cancelamento de evento. Decide a terceira turma do Superior Tribunal de Justiça. O colegiado entendeu que uma sociedade empresária atuante na venda de ingressos tem a obrigação de indenizar uma família de Belo Horizonte que cumprou bilhetes para um evento no Rio de Janeiro e só ficou sabendo do cancelamento depois de viajar para a cidade. A organizadora do evento também foi condenada pelo Tribunal de Justiça de Minas Gerais solidariamente com a vendedora de ingressos a arcar com a indenização. Para a terceira turma do STJ, os integrantes da cadeia de consumo são responsáveis pelos danos gerados ao consumidor, não cabendo a alegação de que o fato se deveu à culpa exclusiva de um deles. A família argumentou que viajou ao Rio de Janeiro exclusivamente para o evento, arcando com todas as despesas de transporte e hospedagem e só ao chegar no local da festa soube que havia sido cancelada. A organizadora e a vendedora de ingressos foram condenadas ao pagamento de danos materiais, além de danos morais, de R$ 3 mil para cada autor da ação, após decisão do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. No recurso especial ao STJ, a sociedade empresária alegou que não era responsável pela produção do evento por eventual cancelamento ou alteração, porque apenas vendeu as entradas. E alegou também ter informado antecipadamente os consumidores sobre a não realização. Mas a relatora, ministra Nancy Andrigue, explicou que o Código de Defesa do Consumidor não faz distinção entre os fornecedores, motivo pelo qual toda a cadeia se torna solidariamente responsável. A magistrada apontou que a vendedora de ingressos e todos os que atuaram na organização da festa integram a mesma cadeia de fornecimento, e por isso são solidariamente responsáveis pelos danos sofridos pela família. Ao manter a decisão da Corte Mineira, a relatora destacou ainda que não foi comprovado que a recorrente tenha feito contato direto com a família, com antecedência razoável para avisar sobre o cancelamento do evento.